Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Bar em Curitiba dá 200 cervejas e José Ivaldo fizer um gol nesta quarta, 05. Divulgação Atlético Paranaense e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira, 5 de julho, em jogo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil 2023, que começa às 21h30 no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Jogador de muitos bons, que fazem parte das duas equipes, o zagueiro José Ivaldo do Furacão pode passar despercebido, mas em 2021, contra o mesmo Flamengo, no mesmo estádio, pela mesma competição, foi um dos destaques da vitória do rubro negro paranaense com 3x0, que fechou o placar com um golaço.